Que calor da desgraça, meu mano, estamos sem ventilador aqui, gente. Tô suando, ó, misericórdia. Família, é o seguinte, vou trazer um vídeo diferente pra vocês hoje, espero que vocês gostem muito. Então já vai deixando aquele like pra fortalecer, entendeu família? Bora pro vídeo. Fala galera do meu canal, tô deixando mais um vídeo aqui pra vocês. Então se você ainda não me conhece, eu sou a Jane Cassu, seja bem-vinda ao meu canal. Então já se inscreve, deixa aquele like, comentem nos vídeos o que vocês querem ver por aqui, galera. Que calor, mano, pelo amor de Deus. Vou abrir aqui toda a janela pra ficar fresquinho, né? E gente, no vídeo de hoje, vou fazer pra vocês um tour pelo meu corpinho, né? É isso aí mesmo, é o que vocês estão pensando. Não, mentira, não é o que vocês estão pensando, gente. Vou fazer um tour, falar das minhas tatuagens, cicatrizes, piercings. Vocês podem ver que eu tenho alguns. Vou começar pra vocês falando, acho que dos piercings, que foi o que eu comecei primeiro. Pra quem não sabe, eu tenho piercing no nariz, só que eu não uso ultimamente. Faz muito tempo já que eu não uso piercing. E por que eu não uso? Porque eu perdi, eu acho. É, por isso não. Por isso que eu não uso, gente. Uma aleatória, né? Mas é por isso que eu não uso. Mas, gente, foi eu que furei sozinha o meu nariz, entendeu? Eu vou contar pra vocês. Só que eu não quero que vocês façam isso em casa, que é perigoso demais. Eu sei que é perigoso. Só que eu tinha aí 16 anos de idade. Então, o que eu fiz? Peguei uma agulha de costura. Aí falei, vou furar meu nariz, né? Se meu pai não queria que eu furasse meu nariz, eu falei, vou furar sozinha. E nem minha mãe, né? Queria que eu furasse. Não queria que eu usasse nada, nem piercing, nem decalagem, nem nada. E, enfim, eu sou hoje tudo o que eles não queriam que eu fosse sem, entendeu? Tipo, tatuar essas coisas que eles nunca gostaram. Uma criação assim totalmente diferente da de agora. Da geração de agora, né? O seguinte, família. Como eu furei meu nariz. Eu peguei uma agulha, botei assim no nariz. Aí fui rolando ela, assim, sabe? Aí eu lembro que teve uma... Tipo, é por partes, né? Tem pelinha que é mais dura e tal. O cartilagem no nariz. Aí o que eu fiz? Apoiei na parede. Apoiei na parede. Fui assim, ó. Bem devagarzinho, devagarzinho empurrando. E furei o nariz. Vocês acreditam? Não saiu nem sangue, nem nada. Eu sei que é muito perigoso. Só que eu era sem noção, né? Até agora eu sou sem noção. Mas, tipo, eu era mais, eu acho. Quando eu era mais nova. Agora eu tenho um pouco mais de juízo. Aí eu furei e usava piercing normal. Chegava perto do meu pai, tirava. E depois botava de novo. E foi assim, o piercing no nariz. Até que depois eu coloquei assim. O meu pai perguntava. Falava que era só uma pedrinha e tal. Que saía. E depois disso, continuou usando. Aí ele acostumou. E acho que até hoje ele não sabe o que era piercing de verdade. Depois eu fui furei o umbigo. O piercing no umbigo. Gente, pra quem me pergunta se dói o umbigo. Cara, dói. Tipo assim, não sei se é porque eu sou mais sensível. Porque eu sinto dor. Tipo, do nariz eu não senti tanto. Agora aqui eu senti muito. Porque foi com uma agulha mais grossa. Eu não sei. Mas é um bagulho assim, não é que dói. É um bagulho que é... Como fala? Como eu posso dizer? É... A sensação é muito ruim, sabe? De algo assim furando muito rápido. Ai, nem gostei não. Mas eu uso até hoje. E demorou muito pra cicatrizar. Acho que piercing só tem no tragos também. Aqui eu furei com maquininha de farmácia. Eu sou muito louca, né gente? Tipo, com maquininha de farmácia. Furei. Aí ele fechou. Aí depois eu fui furei com a mulher que furava mesmo tragos. Só que aí ela furou na agulha. E doeu muito, gente. Na maquininha não dói nada. Nada. Aquelas maquininhas que você fura... Ele fura na orelha normal. Ele não dói, que é rapidinho. Agora é esse na agulha, no tragos. Dói muito. Muito. Tipo, é muito... Agulheante. O que mais? Agora acho que só isso de piercing que eu tenho pelo corpo. Não tenho vontade de furar. Mas, sabe? Acho que piercing tá bom. E agora pelas minhas tatuagens. Essa daqui foi a minha primeira tatuagem. Nas costas. Consegue ver? Foi a minha primeira tatuagem. Falei, vou fazer uma tatuagem. E fui lá e fiz. Entendeu? Minha mãe falou assim... Minha mãe brigou comigo na época. Falei, você... Você tá ficando louca aqui, não sei o quê. Sabe? Você tá se perdendo e tal. Aí falei, mãe, vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, né? Isso eu já tinha 18 anos. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem. Aí fiz essa. É uma frase escrito... Como é? É que faz tanto tempo. Eu nem lembro. É... Sacrifício temporário para resultados permanentes. Essa tatuagem nas minhas contas. E ela é uma flor de lótus. Que... Eu não lembro o significado. Mas é um significado muito bonito. Depois eu coloco aqui pra vocês. Aí depois eu fiz essa do braço. Tipo, é uma parceria. Foi a minha primeira parceria de tatuagem. Que eu fechei lá na minha cidade. Eu tinha 80 mil seguidores, eu acho, na época. E tipo... Consegui fechar uma tatuagem. Isso pra mim foi muito gratificante, sabe? Ter conseguido fechar uma parceria. Porque eu queria muito ser influencer. Só que... Como a minha cidade era pequena... É... Não conseguia, assim, ter um alcance maior, sabe? De pessoas. Mas pra quem não sabe, eu sempre postava, sabe? Pra tentar crescer na internet de alguma forma. Então essa aqui foi de uma parceria. Que um cara lá da minha cidade. Lá de Avaré fez. Inclusive o troço dele é muito bom, gente. Aí ficou super delicado. Depois fiz essa daqui. Que é uma mandala. Lá na minha cidade também. Com outro tatuador que eu consegui. Na parceria também. Essa daqui. Aí depois eu fiz essa daqui. Com o mesmo tatuador que essa. Na parceria também. Aí depois aí eu só fui fazendo na parceria, né? E essa daqui foi a última que eu fiz. Essas daqui são mandalas, ó. Agora esse daqui. Que é uma andurinha. Ela eu fiz recente. Pra quem me acompanha sabe que eu fiz ela recente. Gente. Eu não sei o que aconteceu nela, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ela tá falhada, ó. Eu não sei o que aconteceu nela. Se é a minha pele que rejeitou a tinta. Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas deve ser. E eu comi chocolate também. Então pode ser que a tinta tenha expulsado, sabe? Da minha pele. A que mais doeu, gente? Foi essa. Última. Essa aqui. Ela doeu muito. Não sei se vai dar mão do tatuador também. Mas essa aqui doeu muito. Mais que todas as que eu já fiz. E essa aqui também doeu. Quando eu fiz ela. Mas essa aqui superou toda, sabe? Essa aqui não deu nada. Nada, nada, nada. No braço. É isso, gente. A história das minhas tatuagens. Não tenho mais nenhuma pelo corpo. Eu pretendo fechar só esse braço. E não fazer mais nada, sabe? Tipo. Já era tatuagem. Só fechar o braço e pronto. Agora eu vou começar pra vocês. As histórias das minhas cicatrizes. Eu tenho a cicatriz aqui, ó. No joelho. Não sei se vocês vão conseguir nem ver só. Aqui no joelho, ó. Tipo. Ele é um corte. Foi quando eu era criança, gente. Eu era criança. E tipo assim. Como eu sempre morei em sítio, fazenda. A gente vivia brincando pelas estradas, sabe? E eu lembro que... Sabe aqueles buracos? Que eles cavam pra fazer poste? Então. Aí eu tava... Tipo assim. Eles estavam construindo um poste. Tinha um buraco assim. Um buraco reto. Aí nesse buraco eles jogavam caco de vidro. Aí. Eu era criança, gente. Acho que eu tinha uns 6 anos. 7 anos por aí. Era criança de tudo, né? Aí eu tava andando de joelho dentro desse buraco. Foi quando o caco entrou dentro do meu joelho. Aí tipo ficou. Com a cicatriz. Hoje ela é pequenininha, mas ela era enorme, gente. Aqui, ó. Dá pra ver. Criou uma boquinha aqui. Nunca fui fazer ponto nem nada. Tipo, sei lá. Se era porque eu morava no interior. A gente não ia dar ponto, sabe? Tipo, fazia um corte e deixava... Tipo, amarrava as coisas pra segurar. Mas tipo, não ia dar ponto essas coisas. Eu tenho a Kia também. Essa aqui não vai dar pra ver. Porque eu fiz a tatuagem exatamente pra cobrir, sabe? Mas é um corte quando eu era criança também. Sabe aquelas faquinhas de... Eu não sei se vocês vão saber o que é. Mas pra gente era coisa normal de se fazer. Você pegava um tubinho de caneta. Pegava o... Aquele negócio, o cortezinho do... Do negócio de apontar lápis, sabe? Aí a gente tirava. Aí pegava no fogo assim, colocava e grudava. O negócio do apontador no tubinho de caneta. Aí virava tipo uma faquinha. A gente vivia apontando lápis, né? Aí ele ficava bem fininho. Então aí eu tava brigando com a minha irmã. A gente era criança. Eu tava irritando ela, sei lá. E ela tava estudando. E ela tava com esse negócio na mão. Aí, na raiva, ela tacou o negócio no meu braço. Aí tipo, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Falei pra minha mãe que eu não queria morrer. Eu achei que eu já ia morrer, né? Por causa do negócio. Que eu era criança e tipo, ele abriu assim com tudo. Aí fiquei com muito medo. Mas acho que são as únicas cicatrizes que eu tenho assim mais profundas. São essas mesmo. Tem uma cicatriz meio que aqui na perna. Mas eu nem sei se aparece ainda. Porque foi quando eu fui mordida por um dálmata. Gente, isso aí é lenda, viu? Eu tava entrando assim, né? Era uma casa mais nobre. Onde minha mãe trabalhava, né? Na época. Porque ela fazia faxina nessa casa. Aí tinha uns cachorrão, assim, de raça. E tinha o dálmata. O cara que cuidava dos cachorros soltou os cachorros. Bem na hora que eu fui entrar. E tipo, eu achava que era manso os cachorros. Só que não era manso, entendeu? Tipo assim, os cachorros eram acostumados com as pessoas que estavam ali. Mas quem vinha de fora, assim, eles não conheciam. Então, no que o cara soltou o cachorro, o cachorro veio em mim e mordou minha bunda. É isso, família. É isso, a história das minhas tatuagens, cicatrizes e piercings. Então, se vocês gostaram desse vídeo, família, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha, comenta muito. E é isso. Bora pro próximo vídeo, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.